Denuncio. Esporte sem assédio. Denuncio. R$ 18,00. Esporte sem assédio. Atletas como Daniela Hipólito, Daiane dos Santos e Joana Maranhão participam da campanha que incentiva esportistas, dirigentes e mulheres do meio a denunciar casos de violência e assédio por meio do Ligue 180. A campanha pela internet será compartilhada por atletas e influenciadores com a hashtag Esporte Sem Assédio. As denúncias podem ser feitas pelo Ligue 180, tanto no Brasil como no exterior. O projeto que estamos apresentando hoje já é o segundo que construímos juntos e dentro da nossa estratégia de mobilização nacional, que é a rede Brasil Mulher. Brasil Mulher, ele faz exatamente esse momento que nós estamos vivenciando aqui. O Ministério do Esporte vem e coloca também a sua disposição para que nós possamos construir para fortalecer e garantir a dignidade da mulher brasileira. É importante que o clube demonstre também essa política, essa política bem clara de que não vai tolerar nenhum tipo de atitude, de conduta que fuja a conduta esperada de pessoas que querem formar atletas cidadãos. A campanha, lançada no Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro, é uma parceria entre o Ministério do Esporte, a Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, o Conselho Nacional de Justiça e a Rede Nacional de Enfrentamento à Violência. Ter o esporte, ter os nossos atletas, os nossos expoentes esportivos ajudando a levar esta mensagem, que é sobretudo uma mensagem de que há um canal para que as mulheres se defendam, para que as mulheres busquem a proteção.